Join the editor, as I love you love Pode começar a descer Pagreza é o rádio do Kevin McLeish Doutor Uzal que te fae mexer Seja na linsa no PPG Pode começar a descer Pagreza é o rádio do Kevin McLeish Doutor Uzal que te fae mexer Seja na linsa no PPG Pode começar a descer Os mais travais dos more conclusões são eles Um vulgão que tem Montar-se, um ar-fá Tiar-te só gotado Passar para descer Puxa teu cabelo Vára o fogo pelou... Toda a glória é você, vem em mim, entender O bom número não tem, o bom número de quatro Tô com a cara, tá normal, do lado de te avotar Dessa cara de salsar No baile de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa, o mega embrazou Se envolveu, conta logo de SZ E o arroba, ela infectou Eu parto aí no escuro e não explode, pode recolher Tirei o chat, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo forte ou no escuro e não explode Esconde o meu bolete e o chat, se amarrou no meu decote Baby, you the reason Baby, you feel that For you, my heart's bleeding Baby, you're Tripple This distance is taking a hold of me, for sure Baby, come I'm a heart, make with it Caramba, make you low I'm a heart, make you low I'm a heart, make you low Cada um, pô bolo Digloca já daqui no RPG Bem, bem, coi Hoje eu te pego, então toma macetada Faz a posição Tão na rapa Bique fuzil Só rachada de verdade Ela fica sem jeito Entra a Juambir Ela pediu pra me botar e o neve botou Ela pediu pra me socar e o neve estupou Ela pediu pra me dar tapa no popô, tapa no popô Põe a gente na sua mão, putaria rola filha Dovinha bate, bulu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me engano E o famoso é Gustavo de um bebê da cavalo branco E lá no final do ano é de voada com as perversas Só a vida de pé só que vai brincar Puxei na minha folha linha, eu cinco, sete, cinco, sete Eu cinco, sete, rebeca, rebeca O veneno, o cabelo na égua e a camisa Bota pressão, bota a pise Vamos de marcação, vamos de marcação Piquezinho levinho, vambora, vamo nessa bebê Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia Piquezinho levinho, vambora, vamo quebrar minha cama Piquezinho levinho, vambora, 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 vambora... Pra mim tá bom demais essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Das que gosta de falar, que joga e nunca para Que fuma, assuta atoa e sempre sabe não dá nada Pra mim tá bom demais essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto Mas o Chico de brincadeira Se apaixonou foi de bobeira Novinho sou bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Olhou pra gente, te será safada E com a teste em frente, te quer saber da doidada Fazer o que quiser, não matar, não toma trapa Falei, 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 falei Você acha que eu não ia adorar com meus asses hoje? Fazer o que quiser, não pega, não pega, não pega Vindo a sombra Vindo a sombra Vindo a sombra Vamos lá, vamos lá e vamos lá Rê E aí Eu falei pra ela fingir que ninguém tá vendo e tira devagar em sua roupa No escuro ou no claro, na sala ou no quarto, no beco ou no carro é fato Com força eu te taco, só fingir que ninguém tá vendo e joga devagar Só vou passar pro ar, daqui, que ela desce em camira lenta Bandida e presenta E faz oposição, moço Pra me sentar, pra me notar Lentinho, tu sabe que eu sou bandido e tu tá correndo perigo Mas vou machucar só um pouquinho E faz oposição, moço Eu só queria dizer de a boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto pra ser deseja você Você me dá bloco, meu coração se fode O tanto que eu choro, só falta chover Bebeu que love, bebeu que love, bebeu que love E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sair Sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sair Sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Quem na vaga ou tu me escutar E que a tua mente imagina nós na cama Eu tô gostoso ter minha lala de pijama, amor Não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola blindado Desce Jack e Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Eu vou lá de quatro Faz o seu nome De bichete na trada Sabe esteja longe Mas é que de alguma forma a gente Se encaixa Minha amidade Tá fazendo falta Covadinho que ela faz A raba Sem tada brava Sem tada brava Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró A brívida Venenosa Eu viziei na sentada Da lura da xeréca rosa Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró A brívida Venenosa Eu viziei na sentada Da lura da xeréca rosa Que menina Aí Vai Joga de ladinho Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a pô Nós é vida luta Solta a churrus Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a pô Ela gosta que nós É vida luta Ela ama Que menina Eu vou com carinho Ela quer com força Ela gosta que nós É vida luta Ela ama Eu acho que eu vi o canal Eu me ensino que eu vi o cachorro Paca tu quer Paca tu quer Paca tu quer Menina da boca de mel Onde cê tá A gente Nerve Paca emина E toma Paca emина E toma Paca emina Eu vou te empurrar A gente Paca emina E toma Paca emina E toma Eu vou te empurrar Bebequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Oi, então quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater com uma farraba dela Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater com uma farraba dela Faz aquela posição do seu feiti 202, 0 a nossa, sua rede Dê-me só um pouquinho Relaxa numa setinha Rebala sem perder o ritmo Quando chega a zona no rodinho Fale-se, aloca-te-orea 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 É, assim tá gostoso Fale-se, aloca-te-orea Fale-se, aloca-te-orea Fale-se, aloca-te-orea Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo seu é meu Tem tudo pra gente viver Linda Diferente das iguais Minha preferida Sempre vou te pedir mais Cienta que descer Limita, chacucá Limita, chacucá Tentando com você Dime Sendo Uma luta Uma gru Cavogola Capaculante Mas não Acabou Foi difícil a cita que acabou Que homem tem mais no seu vosso Você acerta, dama, foi seu lugar Foi bom enquanto adorar Seu amor, difícil de aceitar que acabou Que não me tem mais o seu coração Mas sentada mais com seu lugar Eu vou enquanto tudo durou O segredo só não conta pra ninguém Os deditos que tu se afarrou também Deixa essa tua coragem em mim Deixa essa tua coragem em mim Tenta me evitar, não tem como se acaba sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa tua coragem em mim Que é foda com e sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trampadu sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Trampadu sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia, ele é um putão Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia, ele é um putão Problema é seu se você se moveu Vai mal, vai, dinho É creu nelas, pô! Pézinho, 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 pézinho Ombro, 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 ombro Bate, soga, sobe, joga! Joga, 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 basta E seu balinho pra colonga Essa é a tropa da filha Vai me jogando na roda do lança Borde a cara, cala, cala, panza Ela vai me jogando na roda do lança Rato, mano, é difícil Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento Vou catucar vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar novinha no tapete Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Vai, 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 já tá vendo Mas mesmo Rap, bola Rap, bola Rap, bola Relaxa, você tá mais Eu e minha pessoa, oh, oh Da batinha, date, roll E o meu vento, oh Não ligo pra tu, em vez da bola Do passar um ao Quando nós tá pano, rango, ele bate do ao Eu e minha pessoa, oh, oh Longe de mim assim não dá Não dá Então senta aqui pra melhorar E os coisinhos sentando, bundando Concilação Aida, se beber, não para não Tu é minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Safada Toma essa tacão na rama Hoje é sequência só de botada Seja fada Que me achar, me procurar na festa Dê peste com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada Tu não vale nada Tem que exaltar, samba, eu chamei na pessoa Errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, uniter, unido, uniter Hoje o bandido escolhido foi você Me botar, botar, que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, posturado Bosto, 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 bosto Que me bota, 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 bosto É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem joga, aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando, meu casete, vem chupando, meu casete Vai chupando, meu casete, vem chupando, meu casete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Vem me, 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 vem Felicias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar o relator Nós dois pelados, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, pai amor, se você tinha curado o meu amassado De onde se apaixonar, na cama, louco que ela chama, se conheço piranha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para te dizer que me esqueceu, sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender, se eu tô te querendo, só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga, isso mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão, adora, pode eu deixar a mão em pé I don't know what the fuck do, 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 do Better control, mas just go Mais capô, tancapua, aproveitei, desce a pereca Joga a bunda e sobe, dá aquela olhadinha Que com a mente fode, porque malandra é malandra Sabe que o Tiquimã O Aprilo do Brasil O Brasil Bota o balão pra subir, espirro, lançar pro alto E a partir desse momento, sacaquinho por um Principal com o jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola E drama, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Vem na louca brigando de madrugada Sempre me deu rapaz, viciado, perdido na alma safada Maldade Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra prazer, sempre pronta de casa Sim, 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 ela Completamente desviado na rabadeira Não quero mais nada pra viver testado Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te emburrando Vou te emburrando, me olha com essa cara E respeita Faz-se onde pula, pula e senta até acabar o fogo Me cago com força, consigo Do meu marido Brasil Me cago com força, consigo Do meu marido O cara de mal Ela joga na cara de pó O cara de mal Ela joga na cara de pó O cara de mal Ela joga na cara de pó Pra fazer o Gil aqui Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota em pim gostoso Caixa d'água, a terra do meu pai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, só sei que me satisfaz Tu vai levar colocada, vai, vai, toma açúcar Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota e eu bota Botando ela virando o olhinho e eu só macetando É bom, é bom, coisa linda, bebê Hoje é eu e você, vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder na ondinha do MD Sacanagem, hoje tem Não tem jeito, nós é outra Então empina Ah, ah, leva orar pra mim Nove É que o prazer é certo, siga-ma Eu só lamento É só uma portada na novinha Uma portada É só uma insegura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar De marcação, marcação, marcação Não, não se esconde Não, não se esconde Vucu, 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 carro cadém Você é vucu, vucu, vucu Vem, vem, vamo nessa De marcação, marcação Que eu fudei com isso em amor Pode, 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 pode Eu fudei com isso em amor Pode, pode gostar, pode Essa é só uma botada na novinha Pula É só uma botada na novinha, uma bota Sama tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Deife, deife, meu marreto Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é, esse é meu marreto Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Ai, quarenta Hoje, hoje, eu quero você Hoje, quando ele pega Puxa com o cabelo Não é canto na bunda E já gosta dentro Esse, esse é meu marreto 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 Como nessa, bebê Mas se você quiser Te pego de lado Te pego de baixo Sua cabeça Te pego de jeito Se você quiser Senta aquele tabuazinho O novinha do chique Puxa a espada, viagem Caralho O novinha do chique O novinha do chique Boa noite Você tem pra mostrar Que me ama Sabe que nós é bandido E não se apaixonamos Gosta de bailar No bailão Gosta de bailar Pina gostosa no beat Ela encosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida Do nada Ela vem Dançarina Ah, ah, ah Doida pra se andar Doida pra se andar Doida pra se andar Caralho O peitinho primeiro Right now Lick it Lick it Just like You show my leg My back Lick Chains Mas eu sempre pego viagem Se ajunta com as amigas Pra dar sentada Uma princesa A bíblia O jeito comum Gosto de poder Com ela Porque ela tem o Diferente Que as outras Vambora, mulher Vá, vó, 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 vó Sem a cor Vá, vó, 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 vó Vem, princesa Já sei o que foi Alma, princesa Vá, vó, vó, vó Vai, vó, 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 vó Vá, vó, 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 vó Vídeo viagem de avião Numa princesa Ela só quer sucatão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Vá nessa malgadinha Ela só quer sucatão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá